É melhorar as infras que tem permanentes na cidade. Vila do Doce, nós estamos bolando um projeto muito legal para a Rua Fortuna, que é bem próximo da Prefeitura. Os Mirantes, Santo Antônio e São José, que nós devemos entregar em dezembro. Então, o calendário cultural traz aquele cara para aquele momento, o visitante para aquele momento. E tem tantas outras coisas para oferecer para que ele conheça, tanto as atividades de esporte, de ar livre, Parque Oriental, Parque Rios Carlos Greco, esse projeto da Avenida Fortuna, que vai ser uma rua, a gente quer que seja, uma rua modelo. A Vila do Doce está ficando um ponto permanente muito legal, muito criativo. Tem muita carta na manga ainda para trabalhar ali com ela. O legal é que nesse novo momento da Vila do Doce, muita gente que investiu no Festival do Chocolate quer estar permanentemente na Vila do Doce. E é o que a gente quer fazer seguindo pela Rua Marco Simone para ligar no Complexo Hortonsenão, que é o grande canal de eventos.